Música Prezados colegas ortodontistas, estamos organizando com muito carinho o primeiro meeting da revista OrtoScience e nessa primeira edição o tema será Bractes Autoligados. Esse é um assunto que tem despertado muito a atenção dos ortodontistas. Apesar da grande evolução na área nos últimos anos, ainda restam muitas perguntas que necessitam de respostas embasadas em evidências científicas e a necessidade de mais experiência clínica envolvendo esse importante recurso da ortodontia contemporânea. É exatamente esse o objetivo do evento, proporcionar aos profissionais uma intensa experiência com os Bractes Autoligados, expondo o que é de mais moderno, além de abrir espaço para a divulgação das recentes pesquisas na área. Tudo isso em um ambiente acolhedor, buscando realizar um evento memorável a você. Nos vemos nos dias 23 e 24 de junho em Curitiba. Até lá! Música 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 Música